Fala minha gente, beleza pura, esse é King of Retail, eu sou coqueiro e nós estamos na loja em que a gente está trabalhando de gerente, não é isso? O objetivo da nossa série não é trabalhar de gerente, é a gente montar a nossa corporação, ok? O carinha da entrega chegou, eu vou fazer esses dias de trabalho em off, vamos dar uma olhada no que a gente tem para cumprir? Ok, para cumprir o contrato, ok, a loja vai ser fechada em 10 dias, ganha o máximo que puderes, registro 0, ok, por enquanto a gente não ganhou nada, a gente tem caixa, tá ok, a gente não vendeu nada, mas a loja vai vender, o objetivo aqui é a gente passar os 10 dias e se tiver alguma coisa muito interessante, a gente volta, eu trago para os senhores, um minutinho. Muito bem, terminou o primeiro dia de trabalho, vamos dar uma olhada nos números rapidamente, está lucrando a loja, está lucrando, eu vou deixar mais ou menos como está, é só missões que a gente tem que fazer, é obrigado a fazer, eu só vou reordenar as vendas, tudo que foi vendido ontem, adicionar tudo, eu acho que essa sainha pode ser comprada um pouquinho mais, Ok, o resto a gente deixa assim mesmo, ordem colocada, na verdade a loja já está precisando de um funcionário, né, está precisando de um funcionário, mas é, eu acho que eu vou deixar assim mesmo, vou mostrar só essa parte para os senhores como está, Pagamentos finais, taxas e juros, o mais popular é a saia mesmo, né, novo marco, a loja alcançou o quiosque do canto, Primeiro nível, né, bom, eu vou continuar estocando, vendendo, o negócio é que aqui a gente passar os dias, vamos dar uma olhada na missão, A loja terá fechada em 10 dias, o registro atual é 0, me parece que bugou, me parece que bugou, estou com a ligeira impressão de que está bugado, Mas, é, eu vou jogar mais um dia aqui para ter certeza disso, tomara que a gente esteja ganhando o nosso dinheirinho da corporação, né, Isso aqui é mais importante, porque ele paga um salário diário para a gente, comprou bastante estoque, eu vou verificar isso, daqui a pouco a gente volta, Muito bem, perfeito, eu meio que cansei um pouco do trabalho, de trabalhar para os outros, né, a gente está trabalhando vários dias nessa loja, Já fizemos 1.300, não é muito, não é nada, é realmente pouco, mas, eu já, já estou um pouco saturado de trabalhar para aquela loja, Aqui a gente pagaria, 2.60 para comprar esse local, que seria o local do nosso quartel general, e a gente pagaria 26 por dia, Aqui 1.300, aqui para pegar curso, aqui já é mais caro ainda, licenças e conselhos, na prefeitura, tá, Ok, e aqui é se a gente estivesse com muito dinheiro, bom, aqui a gente vai ficar em uma situação bem perigosa, Mas eu vou fazer, eu vou fazer, número permitido de loja, a gente pode ter 2 lojas com esse quartel general, E um conceito, vamos comprar, Está assinado, perfeito, Gerencie a sua corporação, tá aí, tá aí senhoras e senhores, agora nós temos uma corporação, né, Não tem ninguém trabalhando ainda para a gente, mas a gente vai ver tudo isso, A gente pode mudar o contrato de entrega, né, e a gente pode criar o nosso novo conceito, Isso aqui é mais importante, Será que a gente pode criar, é, acho que não, acho que a gente tem que fazer algumas coisitas antes, É, não está funcionando muita coisa aqui na nossa, na nossa central, não, Está tudo em branco, estranho isso aqui, Ah sim, é, temos que vir aqui no nosso amigo, ele é o único funcionário que tem aqui, Eu gostaria de começar o novo conceito, essa é a verdade, Essa é a única coisa que a gente tem a fazer aqui na nossa, na nossa corporação, Agora sim, Pronto, agora a gente tem um novo conceito, As salas estão todas modificadas, Nice, 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 Conceito, overview, Ok, a gente vai desbloquear os pontos que a gente tem, né, A gente poderia ir para roupas, a gente poderia ir para eletrônicos, ou para groceries, Aqui está errado a figurinha, né, Está errado a figurinha aqui, aqui também, Ah não, ele diz que, não, são três níveis, Né, e ele representa dessa maneira, ok, três níveis, baixo, médio e alto, né, Eletrônicos, 20 para desbloquear, seria bom, roupa, 20 para desbloquear, grocery, 20 para desbloquear, Será que a gente vai para eletrônico, ah tá, aqui tem toda a linha do eletrônico, ok, Telefone, portátil, Average, Average tem duas linhas, roupas, Roupas tem todas essas linhas, ok, E groceries tem todas essas linhas, Bebidas, Comidas e enlatados, ok, Eletrônicos, não consegui entender muito o desenho dele, Mas tem duas linhas, de qualquer forma, Para onde a gente iria, senhoras e senhores? Para onde nós iríamos? Bebida é muito difícil, Tomei até um gole de café para poder pensar melhor, Bebida é muito difícil, Eu tentei aqui, Já, é bem difícil, dá para fazer, Mas é difícil, tá, Todos dá para fazer, Mas é bem complicado, ainda mais com a quantidade de dinheiro que a gente tem, né, Eu acho que para eletrônico a gente não vai ter nem muito dinheiro para investir, Mas eu acho que vai ser a jogada, Eletrônicos, Desbloqueado, Ok, Agora, Esse seria 10 para desbloquear, A gente tem 10 pontos, Vamos desbloquear logo, Vamos desbloquear esse, Pronto, Agora acabamos com os nossos pontos, Nós fomos para eletrônicos, senhoras e senhores, Eu peguei várias imagens na internet, né, para brincar, Eu acho que a gente, Como eletrônicos, A gente poderia ser Slack, A Slack, Ficou legal o logotipo? É uma empresa já que já existe, Tá, Não sei o que ela faz, Mas, Pode ser uma marca de eletrônicos, Pode ser outra também, Vamos ver, Pode ser esta também, Fica feio para caramba, Fica feio, Pode ser esta também, Não é má ideia, Né, Temos algumas possibilidades aqui para o eletrônico, Até essa, Estranho, né, Estranho, Bati no microfone, Desculpem, É um pouquinho estranho, Eu acho que a Slack ficou melhor, Temos essa Plex também, Isso aqui parece petróleo, Pode ser supermercado também, Essa aqui, Bom, Vou tentar essa aqui, Slack, Um logotipo, Maneirinho, Cor do tema, Cor do tema, Um azul assim, Pode ser, De repente, Não é esse, Um azul assim, Estamos quase, Pode ser mais escuro, Vamos deixar isso aqui, Se fosse usar no logotipo, A gente estragaria o logotipo, Mas não é o caso, Novo conceito, Slack, Vai se chamar, Ah, estou com o teclado invertido, Slack, Eletro, A nossa corporação, A nossa corporação é coqueirao, Slack, Slack, Eletro, A gente pode mudar depois, Tá, Informação da atualização, Ok, Ele pegou, Já foi, Slack, Eletro, Nós temos, Agora, Tenho que inverter o teclado, Ok, Temos um conceito aberto, Né, Temos uma franquia aberta, Mapa da cidade, Sim, Temos uma franquia aberta, Senhoras e senhores, Vamos ver uma loja, Nas alturas, Informação, Aluguel, 182 diário, Aluguel, 108 diária, Vamos ver, Quanto custa o aluguel, 117 a diária, Tá, Muito baratinho não, Mas tem 108, Né, A gente viu um 108, 200, Esse aqui já, Esses já são mais caros, Aqui o bairro deve ser melhor, Né, A cidade é melhor, 200, Aqui é outra categoria, Dá pra gente fazer várias lojas, A intenção é essa, Essa aqui é 300, Aqui ainda é mais caro, Então, A gente vai alugar lá embaixo mesmo, Só pra conferir, 300, Ok, Vamos alugar lá embaixo mesmo, Se eu não me engano, Essa era a mais barata, 182, Não, Aluguel 117, 117, Parece que essa é mais barata, Senhoras e senhores, Só pra conferir, 108, 108, Agora sim, 108, 182, Vamos pegar o 108, Ok, Alugar, 108 a diária, Manutenção diária, 109, Custo diário, 218, Tá pesado, 214, Tem menos custo diário esse aqui, Apesar do aluguel ser maior, A manutenção é menor, A manutenção aqui é muito alta, Total é 36, 24 metros, Só pra conferir, Mas eu acho que aqui é jogada, Ainda é maior, 214, Sem licença de construção, A gente não vai poder fazer nada, Pequeno, Alugar, Assina, Ok, A gente volta para, Quartel general, Certo? E no nosso quartel general, A gente, A gente, Coloca a loja, Até agora, Até agora não veio nenhuma loja para cá, Será que é em outra sala? Mas eu acho que era naquela ali mesmo, Eu acho que era naquela sala ali mesmo, Na sala do nosso conceito, Nós já temos alguns números aqui também agora, Podemos contratar gerente para a nossa corporação, Mas, Gostaria de expandir, Gostaria de novo conceito? Não, Não é o caso, Aqui está bem estranho, Era para estar aqui, Provavelmente era para estar aqui, Né? Mas, A gente vai tentar ir na loja de novo, Assign a concept, Ele está pedindo para a gente botar um conceito nela, Está ali o nosso logotipo, Aqui, Dá para ver? Ficou direitinho, Né? Mais ou menos, Poxa, infelizmente a gente não pode botar, Concept Stories, Era para colocar aqui, Ah, Placa, Ótimo, Placa, Sign in Color, Cores salvas, Não temos nenhuma cor salva, Vamos salvar esse azul aqui, Só de zoeira, Cor do tema, A gente salva uma pelo menos, Era para atualizar, Mas tudo bem, Acho que eu não mudei nada, Cores salvas, Não salvou, Não salvou, A loja não apareceu ali, Não estou conseguindo fazer praticamente nada, Informações, Conceito, Fechar conceito, Não é o caso, Fundos da loja, Mostrar, Aqui a gente compra, Desbloqueia, Na verdade, E aqui seria as lojas, Puxa vida, Vou fazer um cortezinho, Daqui a pouco a gente volta, Encontrei a tela, Para a gente colocar, É embaixo do conceito, Mostrar a informação, Informação do lote, Empty store, Configuração, Slack eletro, Pronto, Botamos o conceito, E transferir fundos, Nós temos que dar fundos, Para essa loja, Nós temos mil em caixa, Vou dar, Seiscentos e cinquenta, Está brabo, Está brabo, Aceito, Será que a loja vai durar um dia? Agora a loja tem, Nós temos, Na nossa franquia, Nós temos uma loja, Agora sim apareceu aqui, Eu estava procurando aqui, Não ia aparecer, Agora sim, A gente pode, Começar a trabalhar efetivamente, Senhoras e senhores, Demorou um pouquinho, Mas, Agora vai, Por que eu apertei o não, Né? Sim, Ok, Agora sim, Loja, Slack, Go to store, Talvez a gente mude, Esse logotipo, Né? Se ficar muito ruim, Até que ficou bem legal, Na loja, Até que ficou bem legal, Na loja, A placa, Pode ficar melhor, Ficou muito azul, Ela pode ficar melhor, A placa, A gente pode mudar depois, Ok? Até que a loja, Tem uma organizaçãozinha, Legalzinha, Né? Tem espaço, Pra caramba, Tem espaço, Pra caramba, Vamos ver, Que tipo de produto, A gente pode comprar, Telemóveis, Ótimo, Eles são caros, Hein? A gente tem pouco dinheiro, Pra investir, Telemóveis e tablets, Tablet, Tablet, Não pode comprar nenhum, Caramba, Eu tô impressionado, Eu tô impressionado, Porque é caro, Era um ramo, Que a gente tinha que ver, Com um pouquinho mais de dinheiro, O mais barato aqui, É 102, Ah, Vai ser uma aventura, Complicada, Senhoras e senhores, Mas, É, Vai ser interessante, Bom, Não vou colorir a loja, Nem nada, Porque, A gente não sabe, Se vai, Se vai ter falência, Né? A gente não sabe, Qual vai ser, O nosso destino, Eletrônica, Telemóveis, Eu quero um barato, Nós temos um barato, Por sorte, Esse aqui, 104, Perfeito, A gente vai ter um, A gente vai ter um, Já é alguma coisa, Né? Um, A gente vai ter que ter uma caixa, A gente vai ter uma caixa registradora, Aí que as coisas começam a ficar complicadas, 195, Não tem mais barato, Vamos botar por aqui assim, É, Vai, Sobrou 315, Na verdade não sobrou 315, Salada do pessoal, A gente não vai fazer nada, Na sala do pessoal, Na verdade a gente vai precisar, É, Era melhor ter, Pego um outro, Um outro conceito, Porque a gente não tinha dinheiro nenhum, A gente vai precisar, De unidade de armazenamento, Uma, Vamos botar por aqui assim, E uma unidade de entrega, Vai dar para comprar um celular, Vai dar para comprar um só, Não, Não temos dinheiro para nada, 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 Absolutamente nada, Não vai dar para pagar a loja, Não vai dar para fazer nada, Bom, Telemóveis, Vamos comprar o que dá, Esse, Só dá para comprar um, Só dá para comprar um, Está muito triste isso, Entrega, Ficou ridículo, Ficou ridículo, A gente precisa de mais dinheiro, A gente precisa de, Não dá para fazer com essa grana, Não dá para fazer com essa grana, Não dá, Absolutamente não dá, Daria se fosse até roupa, A gente compraria três camisetas, Sei lá, Mesmo assim, Mesmo assim, Mesmo assim, Só tem um telefone, Não vai dar certo isso aqui, Mas a gente vai tentar, Começo mais louco, Que os senhores podem imaginar, Mais audacioso também, Né, Lógico que começa com um telefone, Mas é assim mesmo, É a vida, Desempacota aí filhão, Desempacota o teu telefone, Bati no microfone, Muito bem, Vou botar ele no mostruário, Não, Não é placa não, Eletrônica, Mobile devices, Telemóvel, Este, Vai para o mostruário, Bota logo filhão, Bota logo, Pronto, Já está aí, Está pronta a loja, Tem uns 53 dólares, Terminar o dia, Olha, O legal está muito caro, Fundos, Menos 180, A loja vai entrar num colapso, Mas é aqui que a gente resolve as coisas, Agora dá para parar de chorar, Agora a gente vai parar de chorar, Bom, Em termos, A gente pode vir no banco, E pegar o empréstimo, Quantidades, Vamos pegar o empréstimo de, Mil dólares a gente não vai conseguir pagar, Porque é caro para caramba, Vou pegar o empréstimo de, Oitocentos e cinquenta dólares, Ok, Agora a gente já tem alguma coisa, A gente pediu esse telefone, Vamos pedir, Três dele, Três, Vamos pedir dois, A gente vai ficar com três, Ok? Vamos pedir mais, Já que a gente tem um telefone, Que não tem, Qualidade, Ele tem, É, Luxo, Muito luxo, E do meio, Esqueci o que é, Vamos ver uma outra marca, Esse, Bem velhinho, Para variar um pouco o público, Para tentar variar um pouco o público, E porque é barato também, A gente pode ter, A gente pode comprar alguns, Três desse, 540, É senhoras e senhores, O bicho vai pegar, Será que a gente vai conseguir pagar as contas, Bom, Isso a gente vai ver, Né, Isso a gente vai ver, Agora, Não vou nem gravar, Porque, Eu, Não sei se a gente vai continuar com essa loja, Tem empréstimo, Tem, Tem, Tem o bicho pegando, Tá ok, Tá ok, Vamos para a loja, Vamos para a loja, Então, Agora vai rolar a entrega, Não é bem agora, Né, A entrega, Ela demora um pouco, Porque, O, A empresa que a gente tem, Jogando no modo corporação, Não é a mesma empresa, Que a gente teria, No, No jogo normal, É uma empresa ruim, Que a gente vai ter que melhorar, Né, Se a gente quiser, É, Evoluir, Vai ter que melhorar a empresa de entrega, Porque o cara não entrega agora, Agora é uma hora que a gente está sem fazer nada, Seria bom ele entregar, Mas, Como a gente está sem fazer nada, A gente vai fazer pelo menos, Uma vitrine, Né, Eletrônica, Mobile devices, Telemóveis, A gente, A gente tem esse aqui, Será? Eu botei, Sem querer, Tem que ser o telefone que a gente quer, Não adianta botar outro não, Aberto para negócios, Só que não é esse não, Vamos ver bem qual é, Bom, Nem mostra qual é, Tira essa desgrama, Daqui a pouco vai entrar um cliente, Ah, Tem que ver o preço, Mais do que, Mais importante do que, Desculpe, Do que a vitrine, É o preço do telefone agora, Só, Ele só não pode ser vendido barato, 145, A gente vai vender ele, A 200, 204, 205, Pelo menos, Pelo menos, É difícil de ver qual é, Muito difícil, Porque a gente também, Não está acostumado ainda, Com a marca, Né? Deixa eu ver, Assim fica melhor de ver, LED D, Daqui a pouco a gente vai pegar, Um cliente, Acho que essa desgraça aqui, Será? Um negócio desse assim? É o que me parece, Tem cliente querendo entrar, Vai filhão, Vai filhão, Vou acelerar, Pronto, Acabou, Não veio ninguém ainda, Temos que caçar os clientes, Vamos lá gente, Vamos lá, Vamos lá, Isso, Entra na loja, Muito bem, Primeiro já entrou na loja, Tem que caçar os clientes, Tem que caçar os clientes, Se ele tiver dúvida, A gente vai tirar, Tá caro né filhão, Tá caro, Eu sei que tá caro, Dá uma olhada na loja, Já viu a loja, Conhece a loja, Madame, Opa, Vamos lá, Agora sim a gente vai trabalhar, Mobile Devices, É isso mesmo senhor, Vamos trabalhar, Ruim, Um, Dois, Três, Funcionou, Não vai ser essa que a gente vai vender, A entrega ainda não chegou, A gente vai mudar a loja, A gente vai modificar a loja, Né, É, mas, Isso custa dinheiro também, Isso custa dinheiro, A entrega tá chegando, Ele tá avisando, Talvez ele esteja avisando, Que ele está atrasado, Não tem como a gente ver, Ele deve estar atrasado, Acontece muito, Conseguimos uma venda senhoras e senhores, Não adianta também vender agora, Se não tiver a entrega, Né, Do mar, Do mar dito, Vai pegar o telefone filha, Tá caro, Pegou, Meu medo era esse, Que a gente, Que ela acabasse com o nosso estoque, Mas, É a vida, É a vida, Agora não tem venda, Tem que esperar o, O maldito entregador, Ele não tem culpa, A empresa dele é que é mal organizada, Duzentos e cinco, A empresa dele é que é mal organizada, Não adianta filho, Não adianta agora, Tem que vir, Tem que vir o entregador, Não tem estoque, Não tem produto, Não adianta fazer venda, Tempo de entrega, Estou a chegar, Puxa vida, Vamos apertar o dois, Vamos deixar esse cara entrar, Vai chegar com nossos telefoninhos, Ótimo, Chegou, Ótimo, Slack, Uma combinação de cinza, Amarelo, Não sei, Deixa aí na seção de comentários, Como é que vai ficar nossa loja, Né, LED D, LED D, Os dois estão da mesma marca, Como é que pode isso, Tem gente pra caramba, Querendo comprar telefone, Primeiro bota o que, O antigo, Ok, Ué, Não era pra botar assim não, Mas tudo bem, Não era pra botar assim não, Só cabe um aqui, Puxa vida, Tá bom, Então a gente vai ter que comprar outro mostrador, Pra vender outra marca, Ou não, Nunca vi essa loja antes, Vai filhão, Até que tá vendendo o telefoninho, Hein, Se vender esse aqui, Te troco o produto, Caramba, Essa loja tá demais, A gente tá ganhando dinheiro, É uma boa pergunta, Se a gente vender outro telefone, A gente vai ficar com dinheiro, Eu acho, Dá pra pagar as contas, Dá pra pagar as contas pelo menos, Vai comprar telefone, A gente tá fazendo aqui a freguesia também, Né, Não vai ser todo dia, Que eu vou mostrar, O dia a dia da loja, Thanks, Pode não ser o produto que, Que de repente, Que interessa a ela, Mas, A gente, Já pegou, Filha, Ótimo, Vendeu bem, Vendeu bem, Não podemos reclamar muito não, 700, Ótimo, 16 horas, Tem que melhorar o horário também, Isso aqui que eu tô fazendo, É uma malandragemzinha, Bem, Fuleira, Não, Não é nem legal fazer isso, É, Preço de compra, 111, 158, Não, A gente vai vender ele, Por 225, 225, 225, Dá pra gente botar um outro mostrador ali, E colocar o outro produto, Se a gente quiser, Vamos vender mais um telefone, Vamos vender mais um telefone, A gente vai ficar bem na jogada, Mais um telefone, A gente fica bem na jogada, É agora, É agora, Mais um pelo menos, Até as 18 horas, Até as 18 horas a gente tem pra vender o telefone, Quem vai? A senhora, O senhor, A loja fechou, Fechou 17 horas, Não pode deixar a loja fechar, Foi um erro que eu cometi também, Não pode deixar a loja fechar, Às 17 horas, Né, Tem que aumentar o horário, Da loja, A gente não tem muita coisa pra fazer aqui não, Vamos para o escritório, Eu acho que vai dar, Senhoras e senhores, 700 de fundo, Nós compramos algumas mercadorias, Conseguimos um dinheirinho, Parece que vai dar, Parece que vai dar, Lucros projetados, Vendas, Tivemos 615 de vendas, Construção, Imposto, Corporação, Empréstimo, Fundos esperados, Ok, Super nice, Super nice, Temos um e-mail, Vamos ver o que está a acontecer, Notícias da cidade, Ecologistas aumentaram nos últimos 5 dias, Tá, Ok, Tem um evento com os ecologistas, Vamos fazer o pedido, É, Reordenar as vendas, Tivemos 3 vendas desse, Adicionar tudo, 308 de vendas, A gente ainda fica com grana, Repõe o estoque, Vamos pedir 3 desse, É, 3 desse, 3 desse, Senão vai ficar muito também, Tem que ser no mínimo 3, 1, 419, Nós temos 460, Não vai dar, Porque a gente não tem dinheiro para abrir a outra bancada, A gente está vendendo 3 desse, Corta esse por enquanto, Botar mais 3, E aí a gente tem um estoque para rodar pelo menos, Pelo menos, Vai ser um dia com uma marca, Tentar vender todos esses aparelhos, Vai ser um trabalho difícil, Mas eu acho que vai dar, Né, Eu acho que vai dar, Vou gravar, Vou ficar por aqui, Estou aguardando então, As dicas e conselhos dos senhores, Para a gente continuar esta nossa aventura, Um beijo, Um abraço, E até a próxima, Fui!